O Saber Direito desta semana é sobre direito penal militar. Apresenta penas principais, penas acessórias, ação penal e extinção de punibilidade, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, crimes contra o serviço e o dever militar. O professor é o bacharel em Direito Keller Borges, agora no Saber Direito. Continuamos com o nosso curso de Direito Militar, ainda trabalhando os crimes militares em tempo de paz. Mas anteriormente já vimos aí a parte geral, pelo menos os tópicos mais icônicos, os tópicos principais, e onde eu escolhi trabalhar com vocês as penas principais, as penas acessórias, ação penal e extinção da punibilidade e no nosso último encontro trabalhamos alguns dos principais crimes militares em tempo de paz, aqueles classificados como crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Trabalhei ali motim, revolta, o gênero de insubordinação e para hoje, para nós fecharmos o nosso curso dessa semana, falamos dos crimes contra o serviço e o dever militar. Crimes contra o serviço e o dever são crimes bem interessantes, por conta também da quantidade de casos concretos que temos, em especial do crime, aquele mais famoso desse capítulo, que é o crime de deserção. É um dos tópicos que a gente vai trabalhar hoje. Mas vamos entender. Estamos, nesse momento, trabalhando parte especial do CPM, Código Penal Militar, Decreto-Lei nº 2001, de 69. Esse decreto-lei, esse Código Penal Militar, ele é estruturado com mais de 400 artigos, dividido em três momentos distintos. E a gente faz essa recapitulação, porque às vezes nós temos um colega, alguém aí de casa, que chegou agora, precisa entender em que ponto estamos, até para que não perca o raciocínio. A parte geral está dividida em algumas séries, sessões importantes, e basicamente vai do artigo 1º ao artigo 135. Eu destaquei nas nossas aulas as principais situações, os principais questionamentos que eventualmente são feitos dentro aí da questão da parte geral. Começamos a parte especial, porém, a parte especial, ela tem um conteúdo muito longo, muito aprofundado. E aí temos que escolher, pinçar alguns crimes, aqueles mais populares, para que eles possam ser trabalhados no período do nosso curso. A parte de crimes militares em tempo de paz, ela tem, basicamente, sete títulos distintos. A oitava parte são os crimes militares em tempo de guerra. Embora também eu tenha ali subdivisões, nós não entraremos na parte de guerra, especificamente por ser um assunto pouco ou quase nunca cobrado em provas e testes. Porém, os artigos 355 a 408, combinados com a última parte do Código de Processo Penal Militar, regulam aí o processamento, processo penal dos crimes militares em guerra. Quando nós falamos de crimes em guerra, temos regras específicas. Para os crimes de tempo de paz, não poderia ser diferente, e a grande maioria das regras são as trabalhadas na parte geral do CPM. Quando eu falo em crime militar em tempo de paz, destacamos aí, dentro dos sete títulos, três como os mais importantes. Primeiro título importantíssimo, aquele que nós já trabalhamos, crimes contra autoridade e a disciplina militar. Muito interessante, em especial pela predileção que os legisladores, a quantidade de detalhes que os legisladores trouxeram para os crimes que ofendem a autoridade e a disciplina e a sua predileção, predileção dos examinadores, para questões de provas e testes que trabalhem especificamente motim, revolta, recusa de obediência, oposição à ordem de sentinela, crítica ou publicação indevida. Então, nesse sentido, crimes contra autoridade e disciplina, nós destacamos os principais. E agora vamos para um segundo momento, é um segundo título muito importante, o título 3 do CPM, título 3 da parte especial, que são os crimes contra o serviço e o dever militar. Esses crimes, eles estão aí incluídos dos artigos 183 a 204, então é uma parte um pouco menor, porém, dadas as especificidades, acaba que a gente demora um pouco mais para estudar esses crimes do que fechar o título anterior, que vai do 149 ao 182. Então, entenda bem, título 1 do CPM, é parte especial, crimes contra a segurança externa do país, artigos 136 a 148. Título 2, crimes contra a autoridade e a disciplina militar, artigos 149 a 182. Crimes contra o serviço e dever militar, é o que a gente vai trabalhar agora, artigos 183 até 204. Quando eu trago esses crimes de serviço e dever, em especial, nós temos que destacar aí um crime que, de tão específico, ele acaba tendo até um tratamento diferenciado por parte do legislador. E é o primeiro crime que a gente escolheu para hoje, que é o crime de insubmissão. Ao longo das aulas, nós acabamos, basicamente, fazendo alguns comentários a esse respeito. Agora, porém, é o espaço dele por direito. A insubmissão, pessoal, artigo 183, ocorre, se consuma, quando o cidadão brasileiro do gênero masculino, por quê, professor? Mulher não comete crime de insubmissão? Não, não comete. Basicamente, não existe a possibilidade de mulheres, ainda não existe a possibilidade de mulheres cometerem virtualmente o crime de insubmissão. Por qual motivo? O serviço militar no Brasil é obrigatório, mas ele é obrigatório para cidadãos do gênero masculino. Então, o menininho, quando completa 17 anos, tem que se alistar. Feito o alistamento, ele vai para a inspeção de saúde, dentro da inspeção de saúde, considerado apto, ele é selecionado para o serviço militar obrigatório e, após a seleção, uma vez selecionado, ele é encaminhado para o serviço militar obrigatório, para o ato de incorporação. Se nesse meio termo, entre a seleção e a apresentação para o serviço, ele some, vai embora, foge, se recusa, ele comete o crime de insubmissão. Esse é o crime de insubmissão. Um crime tão próprio, tão interessante, que o legislador previu, combinou a ele, uma pena única, a pena de impedimento. Quem acompanhou nossas aulas durante a semana, viu lá no nosso primeiro encontro, o que é e como funciona a pena de impedimento. Como a gente particularmente gosta, e é interessante fazermos um aponte, lembre-se que a pena de impedimento é uma pena principal, nasce com o crime de insubmissão somente, e é uma pena que particularmente é classificada como pena restritiva de liberdade. O que vem a ser uma pena restritiva de liberdade? Ela restringe a liberdade do condenado à unidade militar, não à jaula, cela, cerceamento de liberdade, confinado. Ele está dentro da unidade militar e participa das instruções, executa serviços, porém ele não pode ir para casa, durante o período em que ele tiver cumprido a pena. Então essa é a insubmissão. A insubmissão, no artigo 183, tem algumas coisas interessantes. O primeiro caso interessante que nós podemos citar é o caso assimilado. O que é chamado de insubmissão assimilada? A insubmissão assimilada, via de regra, é aquela que nós trazemos a hipótese de, após a seleção, o cidadão brasileiro foi lá, se alistou, passou pela inspeção de saúde, marcou-se a data para a incorporação. Em teoria ele alega ali algum problema, algum impedimento, e é dispensado da incorporação temporariamente. Findo esse prazo, ele não se apresentando para a incorporação, mesmo que o prazo seja além daquele original, mas autorizado pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, outra coisa interessante, não existe a possibilidade de cometermos a insubmissão contra o APM ou contra o bombeiro, porque o ingresso nessas corporações se dá por meio de concurso público voluntário, não é obrigatório, a insubmissão é só quando eu me furto do Serviço Militar Obrigatório, então, aquele que é dispensado temporariamente, dispensado temporariamente, da questão específica do Serviço Militar, da incorporação do Serviço Militar Obrigatório, e ao final desse prazo de tolerância, não se apresenta, poderá sim, terá em seu desfavor a consumação do crime de insubmissão. Outras situações interessantes são as formas privilegiadas. As formas privilegiadas são especificamente ali duas hipóteses de diminuição de pena. Duas hipóteses de diminuição de pena, a pena do crime, que é o impedimento, a pena do crime de insubmissão, que é o impedimento, poderá ser diminuída de um terço em duas situações. A primeira é quando aquele cidadão, que ainda não é militar, não entendeu, comprovou ignorância. Ele comprovou ignorância, não entendeu que ele tinha que se apresentar, porque era voluntário. Ele achou que era um convite. Ele não entendeu que era uma obrigação. Nessa hipótese, caso que seja comprovado que esse cidadão tem uma dificuldade de entendimento das coisas, a pena poderá ser reduzida em um terço. Quando eu falo dificuldade, pessoal, é a desatenção. Ele não entende que ele tem que cumprir um serviço militar obrigatório, não se apresenta para a incorporação, e aí comete o crime. Então, nesse caso, comprovado que ele simplesmente, literalmente, deixou passar o momento, ele não entendeu a obrigatoriedade, a pena pode ser reduzida. O segundo tópico é quando ele retorna dentro de um ano. Então, a consumação da insubmissão se dá em um dia, vamos escolher aleatoriamente, 14 de fevereiro de 2017. Consumou-se a insubmissão. Se ele retornar à unidade até o dia 14 de fevereiro de 2018, ele tem seu benefício a diminuição da pena em até um terço. Quando a gente fala especificamente de redução de pena, entenda que a redução de pena pode ser apresentada doutrinariamente em provas como, primeiro, forma privilegiada, primeira situação, ou, segundo, forma minorada. Então, minorante ou privilegiadora, são termos similares, e esses comandos, você tem aqui, basicamente, todos previstos no artigo 183, parágrafo 2º do CPM. reforçando, pessoal, sempre que forem estudar direito penal militar e processo penal militar, tenham à mão o código, tenham à mão a legislação seca. É muito importante. O direito penal já é um destaque quanto aos inéditos. O direito penal tem um arcabouço, tem um glossário, tem ali uma série de vocábulos muito próprios, muito próprios. E aí, para que você não se perca nessa quantidade de novas palavras, é interessante que, na dúvida, não sabendo o significado, puxa uma setinha, dá uma rabiscadinha, faz lá a sua associação, cria maneiras de aumentar o seu vocabulário jurídico e entender as acepções dos termos, em especial, no direito militar, as coisas que são mais diferentes. Igual, por exemplo, incorporação. A incorporação é um termo que você, particularmente, encontra lá no artigo 14, é um primeiro momento, esse termo volta a ser repetido no artigo 22 e também está presente aqui no artigo 183. O que vem a ser a incorporação? É o ato oficial no qual o civil passa, se torna militar. Isso é o ato de incorporação. Então, lá no artigo 14, eu falo dos defeitos no ato de incorporação, lembrando que esse artigo 14 é o artigo 14 do Código Penal Militar. Toda vez que eu fizer uma referência aqui, eu estou me referindo ao Código Penal Militar, quando for de um outro diploma, eu vou deixar claro para você, para que você não se confunda nos seus estudos. No artigo 14, ele fala de incorporação. O 22, também fala de incorporação pessoa considerada militar, qualquer pessoa, em tempo de paz ou guerra, venha a servir nas Forças Armadas mediante incorporação, imposto, graduação ou sujeição à disciplina militar. E voltamos a falar aqui da incorporação no artigo 183, quando a pessoa não se apresenta devidamente para o serviço militar obrigatório. Na sequência, eu tenho algumas situações do 184 a 186, todas ligadas especificamente à situação de burlar, de fugir, escapar ou permitir que escape ao serviço militar. Então, basicamente, eu tenho essas hipóteses. No artigo 184, eu falo da criação ou simulação de incapacidade que inabilite o convocado para o serviço militar. O que vem essa situação? O cidadão tem que se apresentar para a inspeção de saúde e ele são totalmente saudável, é capaz de simular a incapacidade física. Arranja uma bengala emprestada, coloca um gesso na perna, inclusive, tem situações até da pessoa aí na cadeira de rodas só para buscar a dispensa do serviço militar obrigatório. Caso esse cidadão assim o faça e seja pego, o artigo 184 é o crime que ele estará cometendo, simulando incapacidade física, simulação, quando eu falo em simular, é falsificar, mentir, incapacidade física, buscando a minha dispensa do serviço militar obrigatório, 184. 185, ele é na mesma linha, só que ao invés, ao contrário de eu falsificar um atestado, criar uma situação, fingir uma situação específica, eu peço, eu combino com alguém que porventura, inclusive, tenha algum problema real, para que essa pessoa me substitua na apresentação para o serviço militar obrigatório. Então, às vezes, eu tenho ali um parente, um colega, um amigo, que tem algum defeito físico, algo que vai inviabilizar a minha seleção para o serviço militar obrigatório e eu convoco essa pessoa e essa pessoa me substitui. Ela me substitui. Esse crime, em específico, artigo 185, ele pune os dois. Substituir-se o convocado por outrem na apresentação ou na inspeção de saúde. Parágrafo único. na mesma pena incorre quem substitui o convocado. Então, eu que peço a substituição e você que aceita me substituir, nós dois responderemos pelo crime previsto no artigo 185, substituição de convocado. Por último, dessa parte de insubmissão, nós temos ali o favorecimento a insubmisso. Esse favorecimento é qualquer tipo de apoio, oferecer fuga, abrigo, emprego, ajudar a pessoa que está fugindo do serviço militar obrigatório. É um crime. Só que é o primeiro crime que nós trabalhamos dentro dessa parte específica de serviço e dever militar, onde existe a previsão de uma isenção de pena, essa isenção de pena para aqueles que têm um parentesco comprovado com o insubmisso. É o que nós chamamos de SECAD. de cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Essas pessoas, caso pratiquem o tipo penal previsto no 186, favorecimento a insubmisso, serão isentas de pena. Serão isentas de pena. Então, essa insubmissão é particularmente uma situação bem específica. Na sequência, temos aí um dos principais crimes militares contra o serviço de dever, que é o crime chamado de deserção. E quando falamos de crimes militares, eu disse a vocês no comecinho da aula, vocês têm que lembrar em especial dos artigos 29 a 47. Quando eu falo de 29 a 47 é porque lá eu tenho regras gerais de conduta dolosa, culposa, pré-terdolosa, crimes consumados e tentados. E, basicamente, quando eu falo de insubmissão e deserção, na insubmissão eu deixo de comparecer ao serviço militar obrigatório. Na deserção eu me ausento da unidade por um determinado prazo sem autorização. Vamos especificar daqui a pouquinho os sete tipos de deserção. É o ponto alto dessa nossa aula de hoje. Dito isso, temos aqui pelos nossos alunos uma excelente pergunta que fala justamente de crimes contra o serviço e o dever militar. É a primeira pergunta de hoje. Vamos acompanhá-la? A insubmissão e a deserção admitem a forma tentada? Forma tentada fez solução de casa, lembra que é um crime tentado? Como todo mundo sabe, eu vou repetir só porque já estamos aqui mesmo, né? Então, o crime tentado é aquele que, porventura, na sequência de ações, nas fases do crime, vamos lembrar que as fases do crime, eu tenho lá a cogitação, a preparação, a execução e a consumação, chamado intercriminis ou fases do crime, caminho que o crime percorre. Quando eu falo em cogitação, plano mental, eu e as vozes na minha cabeça, impunível, irrelevante para o direito penal. A segunda fase é a preparação, preparação, eu saio do plano mental e vou para o plano físico, eu produzo situações, eu compro o veneno, compro a arma, planejo o crime, arranjo alguma pessoa para fugir comigo do quartel, no caso da exerção, um carro para ficar me esperando do outro lado do muro, arranjo uma corda, enfim, plano material. E depois eu vou de fato para a execução. Primeiro, cogito, depois, preparo, e aí começo a executar. A execução é praticar o verbo núcleo, praticar o verbo núcleo. Pessoal, a deserção, e a insubmissão, ambos tipos, os vários tipos de deserção e, consequentemente, a insubmissão, são crimes unissubsistentes. São crimes que não têm a sua execução fracionada. Se não têm a execução fracionada, não admitem forma tentada. Uma vez preenchidos os requisitos, ou você está diante de um fato atípico, crime não está consumado, de maneira alguma, ou você está diante de um crime consumado. Porque a forma tentada, quando eu entro na execução do verbo núcleo, se dá a forma tentada quando eu sou interrompido por circunstâncias alheias à minha vontade. Eu, particularmente, quando leciono a parte geral de penal e penal militar, trago um acrônimo específico para a forma tentada, que é o ICAVA. Você lembrou do ICAVA, você não esquece mais a forma tentada. ICAVA, cinco letrinhas, interrupção, por circunstâncias alheias à vontade do agente. ICAVA, isso é a forma tentada. Não admitida nos crimes de insubmissão e nem no crime de insubmissão, nem no crime de deserção. Porque, nesse sentido, ao não me apresentar para a incorporação, o crime já está consumado. Ao permanecer ausente da minha unidade, pelo prazo pré-determinado, que nós vamos estudar agora na sequência, eu também já tenho crime consumado. Então, não admite a forma tentada. Combinados? Conta aos crimes de deserção. Pessoal, artigo 187 é o seguinte. O artigo 187 é interessante porque ele traz uma hipótese que dá vários dobramentos e a gente vai avançando, 188, até terminarmos a última deserção, lá no artigo 192. Entenda que no Brasil, a deserção poderia, particularmente, apesar da deserção clássica, a deserção é quase um gênero. Um gênero porque eu tenho sete tipos distintos de crime de deserção. Sete tipos distintos. Cinco deles são crimes cujo período deve ser contado, período de oito dias, deve ser considerado. Cinco deles. Duas, outros dois tipos de deserção são considerados automáticos, não precisam de prazo. Aconteceu, está consumado. Então, eu tenho sete tipos de deserção. Cinco, período de, tem um prazo específico chamado período de graça. Anota essa nomenclatura, período de graça, é o período de contagem dos dias da deserção. A período de graça, eu tenho ali os oito dias da graça. E eu tenho duas deserções, especificamente, duas delas, que são automáticas, não precisam do período de graça. E com vocês, nesse momento, eu vou trabalhar aí as sete deserções para que você jamais, após essa aula, tenha qualquer dúvida sobre o assunto quanto a provas e testes e situações de deserção. É óbvio que o assunto não é esgotado. Ainda existem situações mas o examinador, aquele que faz a sua prova, ele é muito criativo. Ele vai inventar algo para te perguntar. Mas o básico, aquilo que recheia a deserção, você vai aprender agora sem problemas de maneira bem clara. Quando eu falo de prazo para a deserção, a primeira delas é a do artigo 187, a deserção clássica. O verbo núcleo, ausentar-se. Ausentar-se ou militar. Ausentar-se ou militar, aqui ó, artigo 187. Ausentar-se ou militar, sem licença, da unidade em que serve ou do local em que deve permanecer por mais de oito dias. Por mais de oito dias. Em específico, por mais de oito dias, ele se ausentou, eu tenho aí umas hipóteses específicas e interessante, a pena é de seis meses a dois anos e se oficial, a pena é agravada. Vamos analisar duas situações. Primeiro, crime de deserção, crime de deserção, ele é um crime, crime permanente. A pena do crime de deserção é uma pena específica e agravada, caso seja oficial. Então, são duas situações. Primeiro, ausência. Segundo, mais de oito dias, ausência do militar. Segundo, mais de oito dias. Terceiro, pena, que será uma pena específica para as praças e para o oficial mais grave. O seu examinador não trouxe aqui para você enquanto a pena será agravada. E a regra da nossa aula passada, aquela regra que eu compartilhei com vocês, lá na organização de grupo para a prática de violência, será aplicada aqui nesse dispositivo. A pena é agravada, mas não diz enquanto. Logo, essa pena do oficial será agravada pela regra genérica do artigo 73 do Código Penal Militar. Agravamento, ou agravação, de um terço a um quinto. De um terço a um quinto é o aumento de pena dentro da hipótese específica do artigo 187. Combinados? A deserção clássica me traz esse cônico prazo de mais de oito dias. Mais de oito dias. E daí surgem discussões homéricas quanto à situação. Dentro de uma folha de um papel, tendo um papel na caneta, você vai anotar uma formulazinha, fazer um quadrinho que vai te auxiliar e nunca mais os senhores ou as senhoras que estão aí em casa vão confundir a contagem de prazos de deserção. Inclusive, vou trabalhar com vocês as duas regras jurisprudenciais. Você pode errar somente caso você não saiba qual a orientação da sua banca. Quando eu digo banca, os estados podem adotar posicionamentos doutrinários diversos. E uma vez adotado isso, pode acontecer até mesmo de ensejar um recurso para a questão e tudo mais. Então, vamos lá. Das sete deserções que eu falei, cinco contam prazos e o prazo é de oito dias. Como que os senhores e as senhoras farão para contarem esse prazo? A fórmula é D mais nove. D de dado, delta, doido, mais, símbolozinho de mais, adição, número nove. Por que D mais nove? Esse D, isso é uma fórmula para questões onde os senhores e as senhoras precisem, precisem saber em quanto tempo, em que dia do mês ou da semana a deserção estará consumada. Essa é a fórmula e é muito comum em questões dessa natureza. Eles te dão uma fórmula específica da deserção e te pedem para localizar quando a deserção será consumada. Até porque essa regra é uma regra processual. Essa contagem de prazo para a deserção é uma deserção processual. Então, vamos lá. Na verdade, é uma regra processual, uma contagem de prazo processual que acaba se misturando com o prazo penal. Então, eu tenho que literalmente fazer esse passo a passo com vocês para que os senhores e as senhoras possam literalmente saírem daqui, terminarem essa aula esclarecidos. Então, vamos nesse sentido. D mais 9. O que é o D, professor? O dia da falta. O dia no qual o superior, o militar responsável por controlar o pessoal verificou a falta ou a ausência. Lembra que o 8.7 fala de falta ou ausência? Ausentar-se o militar da unidade ou do local em que deva permanecer por mais de 8 dias. Então, o D, esse Dzinho, é o dia da ausência. Por que a gente fala em dia de ausência? Eu preciso saber qual é esse dia dentro do calendário para que eu possa contar o período de graça e descobrir a consumação. Então, o dia da falta ou da ausência é uma informação importantíssima para a sua questão. O seu examinador, via de regra, deve trazer para você essas hipóteses de dia, dia da verificação da falta ou da ausência. uma vez dito essa situação, trazida essa informação, você vai fazer 10 quadradinhos inteiramente, 10 espaços. 10, conta bem, são 10. O primeiro quadrado é o D. Você vai pôr D. D. Do segundo em diante, tenta seguir os passos que vai fazer sentido. do segundo em diante, você vai pôr os numerais de 1 a 9. E nas partes do quadradinho embaixo, o que você vai fazer? Preencher com as datas. Preencher com as datas. Então, o D é o dia da verificação da falta. Vamos pegar aqui uma conta fácil. Primeiro de outubro de 2016. Esse é o D, é o dia da falta. Primeiro de outubro de 2016. Eu tenho oito dias de graça. para ficar mais fácil. O dia primeiro é o dia da verificação da falta. O dia base, o dia zero. Eu tenho oito dias da graça. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove de outubro. Dia primeiro, dia da falta. Somando ali os oito dias da graça, já tenho o dia nove. a consumação da deserção se dará no dia dez. Dia dez. Por qual motivo? Regras processuais. O prazo de graça, o período de graça, ele começa a ser contado a zero hora do dia seguinte à verificação da falta. Ponto. Então, se a falta for verificada dia primeiro, eu começo a contar a graça a zero hora, zero hora, e um se zero hora, zero minutos e um segundo do dia dois. Ponto os oito dias e a deserção se consuma também a zero hora do nono dia, do mais de oito. Então, fiquem atentos a essa situação. Uma vez aprendido esse formato, você não tem que se preocupar com a possibilidade, a mera possibilidade, de se confundir ou errar uma questão de deserção posteriormente. D mais nove é a regra. Essa regrinha vai ser aplicada em todas as hipóteses específicas, todas as hipóteses de deserção de prazo. Quais são as exerções com prazo? A primeira, deserção clássica, artigo 187. A segunda, a terceira e a quarta estão juntas, artigo 188, inciso primeiro, inciso segundo e inciso terceiro. São deserções relacionadas a retornos de férias, retorno de licença, Brasil declarando guerra, decretando alguma situação. Então, nesse sentido, eu tenho essas hipóteses de deserções, as chamadas de deserções assimiladas, que basicamente seriam as deserções similares ou equiparadas, porque a pena é a mesma. Então, eu tenho o artigo 188, inciso primeiro, o artigo 188, inciso segundo e o artigo 188, inciso terceiro. Então, são sete deserções. A primeira, no 187, a segunda, no 1881, 1882, 1883. Dessa que tem prazo, faltam ou falta uma. Artigo 192, artigo 192, nada mais é do que a situação, especificamente, a situação da deserção por evasão militar preso, guardado na jaula, condenado da pena privativa de liberdade por crime militar, na penitenciária militar, foge. Tá lá, foge da cadeia. Fugiu e permaneceu fugido por mais de oito dias. Deserção por evasão. A quinta deserção que conta prazo. Então, dentro desse sentido, eu tenho essas hipóteses de deserção por evasão. pra fechar esse tópico nosso da deserção, nas contagens de prazo, nós temos especificamente a situação das deserções automáticas. Deserções automáticas são aquelas que não tem prazo. Eu verifiquei, eu constatei a deserção, ela já está consumada. A primeira delas, você vai encontrar no 188, artigo 188 do Código Penal Militar, inciso 4º. artigo 188 ele fala da situação específica, nós vimos agora há pouco o cara de pau que simula a incapacidade física pra ser dispensado do serviço militar, nós temos também aquele que acho que é um cara de pau evoluído. Se o cara de pau da insubmissão fosse um Pokémon, seria sua forma evoluída, esse que usa um atestado falso para conseguir a reserva remunerada ou a reforma. Então, nesse sentido, esse tipo de crime, simulação de incapacidade física para inatividade é um crime de deserção, é a deserção basicamente por simulação, ela não tem prazo. Descobrir que o militar foi pra reserva e o atestado, o laudo médico que ele usou é falso, ele está diante dessa deserção consumada, deserção consumada. Combinados? Na sequência, pra fechar, a deserção especial, também chamada de deserção por atraso. Por que atraso? É a deserção do militar que precisa estar em determinado local para acompanhar um voo, deslocamento de uma aeronave, deslocamento de um navio ou deslocamento de uma tropa, de uma unidade da qual, uma unidade móvel da qual ele deva fazer parte. eu cheguei atrasado, meus colegas de pelotão foram embora, perdi o avião, perdi o ônibus, deslocamento da tropa ou o navio. O artigo 190, deixar o militar de apresentar-se no momento da partida do qual é tripulante ou deslocamento da unidade ou força em que serve. Esse é um crime bem interessante porque ele tem três penas distintas. Uma pena, pra quando a apresentação se dá no prazo superior a 24 horas e não excedente a 5 dias, uma pena se é superior a 5 dias e não excedente a 8, e uma pena se for superior a 8 dias. Particularmente, eu tenho essa situação específica, eu tenho uma pena também pra quando ele se apresenta em até 24 horas. Então é um crime com quatro penas distintas. Porém, não me apresentei, o navio foi embora, o avião decolou, eu já estou diante da chamada deserção especial. Com o lado do artigo 190, com isso a gente fecha em específico as situações. Lembre-se que a deserção clássica aumenta a pena do oficial. A deserção especial aumenta a pena, a pena aumenta de um terço se for sargento, subtenente, suboficial, e é aumentada da metade se oficial. Então eu tenho casos de aumento de pena também para a praça graduada. A praça graduada tem que ter responsabilidade contra os horários. Para o oficial aumenta a metade. Para a praça graduada, eu aumento de um terço em específico. Beleza? Então, nesse sentido, essas são as deserções. Para fechar esse assunto em específico, a questão específica da deserção, quando a gente fala de desertar, nós temos a hipótese de militares em conjunto decidirem praticar a deserção conjuntamente, um grupo de militares. E aí surgem algumas perguntas interessantes, inclusive, temos aí uma situação específica de uma pergunta dos nossos alunos que vai ao encontro desse conceito. Vamos escutar? O crime de deserção admite coautoria? Vem a ser a coautoria no concurso de pessoas. Coautoria nada mais é do que a, literalmente, agentes diferentes, sujeitos ativos diferentes, praticando o mesmo verbo núcleo e a gente usa até assim uma imagem gráfica para que as pessoas entendam a coautoria, praticando de mãos dadas, juntos. A deserção não é um crime de autoria coletiva necessária. Eu posso me ausentar sozinho. O Zé, meu coleguinha militar, pode se ausentar comigo e juntos ficarmos mais de oito dias e cometemos a deserção. Só que mesmo que façamos as condutas de maneira conjunta, não seremos tratados como coautores, porque dentro da classificação dinâmica do crime de deserção quanto ao sujeito ativo, temos que a deserção é um crime de mão própria. E quando os senhores e as senhoras estudaram lá no penal básico o sujeito ativo, vimos que eu tenho crimes comuns, crimes próprios, crimes de mão própria. Crime comum, qualquer pessoa comete, ele não exige característica especial. Crime próprio, o tipo penal exige uma característica especial. Deserção exige que seja militar. Ok, parece próprio. Mas o de mão própria, o crime de mão própria, esse é um crime ainda mais específico, é aquele crime que basicamente não admite a coautoria, no máximo a participação. Quando eu e o meu colega fictício, Zé, cometemos a deserção, eu respondo pela minha deserção, ele responde pela dele. O crime é permanente, inclusive regulado por um processo criminal exclusivo, dentro do Código de Processo Penal Militar, e não admite a coautoria, por ser um crime classificado como crime de mão própria, o crime de mão própria, exige uma condição específica do agente, qual seja, sermos militares. Porém, não admite a coautoria. Eu faço, Zé faz, cada um responde ao seu processo individualmente, separadamente. Na sequência, quando eu falo ainda de crime de deserção, tem alguns tópicos que eu tenho que compartilhar para a gente fechar esse assunto, que são regras aplicáveis ali aos cálculos de pena. Eu tenho duas situações bem interessantes, duas que aumentam, situações que aumentam e situações que diminuem a pena do crime de deserção, e daí a gente faz a ponte para o crime chamado conserto, também com a letra C, também no sentido de reunião para a deserção. Nós vamos dar uma analisada nisso? Então, aqui comigo, 189, ele fala o quê? Que naqueles crimes cuja contagem de prazo, artigos 187, 188, primeiro, segundo e terceiro, se o agente se apresentar voluntariamente dentro de oito dias, dentro em oito dias após a consumação, a pena será reduzida da metade. Se ele se apresentar do nono dia da consumação até o sexagésimo, o dia 60, a pena será reduzida de um terço. Então, eu tenho essas duas hipóteses de diminuição da pena do crime de deserção. Nesse mesmo situação, eu tenho a agravante especial. Se a deserção ocorre em unidade estacionada na fronteira, lembre-se que fronteira é a fronteira do país, é basicamente fronteira, divisa, limite. Aqui, o crime ocorre na fronteira. Eu tenho unidade militar ali na fronteira e o desertor sai de lá. Eu tenho um aumento de pena. ou quando ocorre no estrangeiro. Essas duas hipóteses vão aumentar as agravantes especiais do artigo 189. Atenuante especial, o artigo 189, inciso 1º, do Código Penal Militar. A agravante especial, o artigo 189, inciso 2º, também do Código Penal Militar. Então, essas duas situações me levam automaticamente ao 191. A gente fecha essa parte. No artigo 191, ele me traz o conserto para a deserção. Esse conserto para a deserção é um crime com duas penas possíveis. Conserto é a reunião. Eu reúno um grupo de militares para planejar a deserção. Aí, reunir o grupo de militares para fazer o planejamento da deserção. Quando eu falo em planejamento da deserção, eu estou diante da prática do conserto. Reunir, planejar a deserção, mesmo que ela não se consume, eu estou diante do crime do artigo 191. Porém, se comprovado que houve a reunião e, por consequência, a deserção foi consumada, a pena é mais grave. Vamos acompanhar aqui. Consertarem-se militares, artigo 191 do CPM. Consertarem-se militares para a prática da deserção. Se a deserção não chega a consumar-se, detenção de três meses a um ano. Se consumada a deserção, reclusão de dois a quatro anos. Você vê que piora um pouquinho a novidade. Então, nesse sentido, é o chamado conserto para a deserção. Conserto para a deserção são as hipóteses específicas que nós temos aí dentro da situação para a deserção. Para fechar o tópico, o gênero deserção, eu tenho o favorecimento, favorecimento ao desertor, da mesma forma que o favorecimento ao insubmisso, dar abrigo, dar emprego, ajudar a fugir, os únicos isentos de pena são aqueles sujeitos do secade, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Secade, eles são especificamente as hipóteses de favorecimento ao desertor. Para fechar, não podia ser diferente, eu tenho uma punição especial para os nossos amigos oficiais. A omissão de oficial quanto do conhecimento do desertor. O artigo 194 me traz a hipótese específica de uma punição para o oficial que se omite quanto a saber ou dever saber o paradeiro de um desertor. Se ele não vai lá e efetua a recuperação, a captura desse desertor, você tem aí algo específico, você tem aí uma punição especial para o oficial. Beleza? Professor, chega, né? Acabou? Falou de desertão até? Acabou não. Temos ainda um reforço, reforço da nossa última aula de parte geral, a prescrição do crime de desertão. Eu não posso encerrar o curso sem, de fato, trabalhar com vocês essas hipóteses. Lembre-se que a prescrição do crime de desertão, de submissão de desertão, vamos falar primeiro da desertão, ela é uma prescrição especial. Por que ela é uma prescrição especial? Porque ela se dá pelo critério etário. quando o desertor está foragido ou chamado de trânsfuga pela doutrina, o desertor trânsfuga, quando ele está foragido, de paradeiro ignorado, eu não sei onde está o desertor, a prescrição só se opera pelo critério etário, ainda que decorrido os prazos do artigo 125, será considerada distinta a punibilidade quando o desertor se praça, completar 45 anos de idade. Se oficial, completar 60 anos de idade. Então tem essas regras de prescrição especial. Então são crimes bem específicos, eu reforço bastante a figura da insubmissão e da desertão, porque não só temos regras diferenciadas no direito penal militar, quando também no direito processual penal militar. O processo criminal de insubmissão e desertão, ainda que similares, são diferentes, fogem as regras trabalhadas pelo processo criminal normal, processo criminal ordinário dentro do direito militar. Combinados? Então esse foi o crime de desertão, crime de insubmissão, os principais crimes dentro da SEARA e dentro da previsão que nós temos para os crimes contra o serviço e o dever militar. Pessoal, na sequência, separei para vocês um crime que também é muito interessante, que é o crime de abandono de posto. Abandono de posto, normalmente quando ele vem na sua prova, ele vem para a satisfação pessoal do examinador. Geralmente quando a pessoa elabora uma boa questão de abandono de posto, ela faz na certeza de que os senhores e as senhoras vão errar.